O Ministério da Infraestrutura formalizou a concessão para a iniciativa privada de três rodovias entre Goiás e Tocantins. Mais de 14 bilhões de reais deverão ser investidos nas obras de duplicação e segurança viária e em serviços para usuários em rodovias que ligam Goiás e Tocantins. Ao todo, os três trechos concedidos à iniciativa privada têm 850 quilômetros de extensão. Na BR-153, as obras irão de aliança do Tocantins a Anápolis, em Goiás. Na BR-080, o trecho concedido liga Uruaçu à Assunção, em Goiás. E a BR-414 terá obras no trecho goiano que liga as cidades de Assunção e Anápolis. Os trechos são usados para escoar a produção do agronegócio e são também a principal ligação de Tocantins, Maranhão, Pará e Amapá. Aos estados da região centro-sul do país. A expectativa é que sejam gerados quase 120 mil novos postos de trabalho, diretos e indiretos, ao longo do contrato, que terá duração de 35 anos. A gente está assinando o contrato de concessão de 850 quilômetros de rodovia, dos quais 627 serão duplicados. Estamos falando de 14 bilhões de reais de investimento privado. Estamos fazendo o que fizemos ao longo desses mil dias. Não se esquecer que, no meio dos mil dias, 600 dias de pandemia. E mesmo assim, o Brasil foi para frente.